No Ceará tem uma cidade chamada Pedra Bela. Elon Musk quer dominá-la, segundo a nossa Daniela. Cochichola, na Paraíba, é a capital da Siriguela. Está nos planos de Elon Musk, diz a menina Daniela. A cidade pode ser pequena, mas Elon Musk quer mandar nela, manipulando vereadores, quem me disse foi a Daniela. Escolher nome de praça, escola, rua e passarela, este é o plano do Elon Musk, quem jura é a Daniela. E a comentarista da Globo News e pet da Janja Mortadela, digo, Daniela Lima, chegou ao ponto mais bizarro de sua obsessão em elaborar teorias da conspiração usando Elon Musk. Ela já deu sinais de demência alguns meses atrás, quando ligou Musk a uma sociedade secreta global de extrema direita querendo derrubar Xandão. Lembra? Não é trivial, não é pequeno e não é banal o que está se propondo a ancorar, a liderar este controverso bilionário, dono da sociedade social X. Elon Musk está espelhando uma estratégia, gente, de articulação internacional de radicais da direita. E essa estratégia passa por eleição de Donald Trump, possível retorno de Trump às redes sociais, que ele foi expulso. Mas agora a coisa ficou patética de verdade. Acredite se quiser. Mortadela Lima agora vem com informações quentíssimas, dizendo que o bilionário dono da SpaceX quer... Manipular as eleições de vereadores do Brasil. Não, Daniela, mas assim, remoção de conteúdo, será que ele já tinha feito? Já, já tinha. Na Índia, por exemplo, removeu o conteúdo e disse, eu não poderia deixar de cumprir a legislação daquele país. Está rolando uma diferença. O que disse aqui o Thierry, né? Isso significa, nomeadamente, garantir, por um lado, a liberdade de expressão, sim, incluindo a liberdade do pluralismo dos meios de comunicação, mas que eles sejam eficazmente protegidos e que sejam postas em práticas todas as medidas de mitigação proporcional e eficaz para ampliação de conteúdos nocivos. Ou seja, você tem que travar conteúdos nocivos em conexão com eventos relevantes, incluindo transmissões ao vivo que, se não forem abordados, podem aumentar o risco do X e gerar efeitos prejudiciais no discurso cívico, na segurança pública. Isso é importante no contexto de exemplos recentes de agitação pública provocada pela amplificação de conteúdos que promovem o ódio, a desordem e o incitamento à violência ou certos casos de desinformação. Então, falando dessa onda do Reino Unido. No Brasil, qual é a avaliação do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo? O Musk esticou a corda. Quando ele fala, fechou as operações, você vai ver, você vai abrir, você está lá, você está usando o X. O Supremo não recebeu o aviso formal de que o Musk está retirando o seu escritório de advocacia do Brasil. A lei brasileira obriga a empresa que opera aqui a ter um representante legal aqui. O que isso vai gerar? Bom, eu vou lá e xingo o Gabeira. O Gabeira vê aquilo, ganha um processo sobre injúria e o juiz fala, remove porque você está acusando ele de algo que ele não fez, muitas vezes um crime, e isso não pode continuar na internet. Aí sabe o que ele vai ter que fazer? Mandar uma carta lá para os Estados Unidos, que vai demorar três anos para chegar e ninguém pode nunca responder. Isso é ilegal. Ele está testando a lei brasileira, como já fez em outros lugares. Por quê? Para o TSA e para o STF não há nenhum jogo de menininho mimado. O que há é uma tentativa deliberada de se criar um ambiente de influência nas eleições brasileiras, já em 2024. Ah, Daniela, isso é a teoria da conspiração. Pesquise sobre o papel de redes sociais no Brexit. Sim, Elon Musk, o homem mais rico do mundo que privatizou a exploração espacial. O que ela falou no final do nada, mano? O cérebro humano e as máquinas... Pesquise. Agora quer manipular... Você duvida do que eu estou falando, seu imbecil? Pesquise. O Brexit. O que tem a ver, Jesus Cristo? As eleições para vereador, para poder escolher os nomes de várias ruas de Itacoaquecetuba. Fiquei sabendo também que em Chiquichique, Bahia, ele tem projeto para colocar o nome dele na praça principal. Esse Elon Musk não para. Aliás, Chiquichique começa com X. Elon Musk é o dono do X, da SpaceX. Tem coisa aí. Tem. Inclusive, basta ver o altíssimo nível de poder e intelecto de nossos vereadores, para ter a certeza. Sim, Elon Musk quer se infiltrar em nossos municípios. Olha aqui um vereador do Musk. Sou Rola, candidato a vereador, com o número 70124. Se eleito fosse, eu um vereador atuante. Estarei na cama de vereadores lutando pela sua melhoria. Para vereador, 70124. É Rola neles. Peraí, vamos recapitular. A Mortadela diz ao vivo na Globo News que o objetivo de Elon Musk é criar um ambiente de influência nas eleições municipais brasileiras de vereadores e prefeitos. Mas não apresenta uma única prova de sua alegação. Percebendo a charupice do próprio argumento, ela mesmo levanta. Ah, Daniela, isso é a teoria da conspiração. Em seguida, ela responde que não é. Por quê? Por que não? E joga a responsabilidade de apurar o fato para a própria audiência, as três pessoas que ainda assistem a Globo News. Pesquise aí, Otário. Pesquise sobre o papel das redes sociais do Brexit. Isso que é jornalismo profissional. Engraçado como ela não menciona uma única vez as graves revelações da Folha e do próprio X sobre as irregularidades promovidas pelo gabinete do Xandão. Aliás, se não fossem as redes sociais, ninguém estaria falando nisso hoje. Aliás, também, sabe o que é mais impressionante? Que a imprensa mundial deu mais atenção ao fechamento do X no Brasil do que a imprensa brasileira. É por isso que eu digo, você acha que odeia, mas não. Ainda não odeia a Globo News o suficiente. E eu estou aqui para mudar isso. Veja como a mortadela ali maciça... Cara, sabe o que é? O Moraes não vai conseguir derrubar o X no Brasil, porque tem tanta gente que usa contra isso. Não vai ser a direita protestando contra o Moraes. Quem sabe? Foi o imbecil que fechou o X. Ah, foi o cara lá da Steph. Meu Deus, por que imposta para desinformar o... É teu, velho. Você vai fazer o quê? Primeiro, ela usa uma comunicação de Thierry Breton para Elon Musk sem explicar ao público o contexto. Thierry Breton é o sujeito da União Europeia que mandou uma carta para Musk antes da live que ele teria com o Trump, fazendo uma ameaça velada para que a conversa tivesse uma censura prévia. Até os integrantes do governo da União Europeia criticaram essa carta. O próprio Musk havia denunciado Thierry um pouco antes disso, acusando o sujeito de ter proposto um acordo secreto em que o X toparia censurar temas importantes aos globalistas para escapar de uma possível multa. Está rolando no mundo inteiro uma treta entre o direito à livre expressão e a tara por censura que os globalistas e comunistas sentem. A Europa é um dos principais cenários dessa luta e onde o movimento pela censura cresceu nos últimos 10 anos, depois do Brexit. Mas nada do que acontece no mundo civilizado se compara ao que ocorre no Brasil. Aqui, a censura nas redes tem sido produzida por meio do ativismo judicial, sem o devido processo legal. O marco civil da internet não prevê remoção de perfis, por exemplo, mas sim de postagens específicas. Afinal, se perfis fossem removidos, isso seria censura prévia, uma coisa que é proibida pela Constituição. Mas adivinha, o que mais tem aqui são perfis, todos de direita, removidos a mando de nossa Suprema Corte. E isso a mortadela não fala, né? É, não. Os jornalolistas da velha mídia defendem a censura. Os motivos, às vezes, são ideológicos. Por que eles defendem a censura? Porque eles precisam que todo mundo esteja calado e só eles falem para o emprego deles continuar. E não vai, mano, que ninguém mais quer ouvi-los, velho. Já que eles querem silenciar os opositores da esquerda. Mas às vezes são mercadológicos, já que eles perderam a audiência e com isso o poder de influência para a internet. Isso sem falar que, ao colaborar com o poder, eles têm ganhos políticos e financeiros. É óbvio que essa história do Elon Musk querer manipular as eleições municipais do Brasil nem saiu da cabeça oca da Daniela. Ela é apenas o hospedeiro, o recipiente, o transmissor de uma mensagem elaborada às pressas pelo assessor de algum togado para justificar a saída do Oro X do Brasil e transformar o Elon Musk no malvadão. O mais divertido é que essa notícia tomou checada dos usuários no X. Uma tremenda humilhação. Mas foi pouco. O público da internet, percebendo o absurdo, fez Daniela de saco de pancadas. Boa música dele, né? 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 Parte da imprensa, Globo incluída, precisa que a coalizão entre o Stalinácio e o Judiciário seja bem-sucedida, pois emprestaram sua credibilidade à narrativa construída. Todas as pontes foram queimadas, o ponto sem retorno já foi ultrapassado, sem a coalizão fracassar, eles também fracassarão profissionalmente. Se o dono dela cair, ela caiu, afinal, ela caiu, afinal, ela está sentadinha no colo dele. A burrice e a desonestidade da Daniela são tão enormes que ela já merece uma estátua em homenagem numa praça. Só falta os vereadores aprovarem. Fala, meus censurados pela democracia pujante, aqui é Daniela Limão, do Lorota News, com as principais bruxarias do Zap. Urgente! Elon Musk cometeu um crime grave de não entregar seus funcionários para os jagunços do Xandão. Se fosse na Índia, ele aceitaria as ordens. Mas como é o cabeça de azeitona, ele não aceita as leis fora do devido processo legal, como em Bananalândia. Estamos ansiosos para todos voltarem a usar SMS para se comunicar no governo do amor. É muita vantagem fazer o hélio. Se gostou, curta, compartilhe e me siga. Está na descrição para vocês fortalecerem o like. Até a próxima.